E aí, pessoal! Beleza? Nós somos os Caçadores de Delícias! Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Pra quem não me conhece, olha pra cá, amor! Pra quem não me conhece, olha pra cá, amor! Pra lá, Elias! Pra quem não me conhece, eu sou o Beto! E eu sou a Malha! E hoje, nós estamos aqui com três novidades no mercado! Né, amor? Vamos no mercado e compramos três novidades pra vocês! É! Ó, vamos começar aqui primeiro com o KitKat Cacucino! É Caputino! É KitKat e Caputino, edição limitada! Olha, galera! Caputino, edição limitada! Encontramos essa maravilha perdida lá! Eu gosto de Caputino! Ó, cafezinho gostoso! Vai tomar aqui! Ó, e tá dizendo que é com crispes de café! Hum, temos um outro chocolate aqui, é uma nova marca, é o Chocoé! Ó, com 80% de café! Ó, com 80% de café! É o Chocoé, é o Chocoé! É, é! É! Chocolate 80% com café! É o Chocoé! Então nós vamos ver se esse aqui, o Chocoé, que é o Chocoé com sotaque carioca, é melhor do que o KitKat! O Chocoé! Caputino! E essa bala aqui, é a famosa bala Toffee Luxo Artesanal! Ela é um produto artesanal, caramelos com cobertura de chocolate! Ó, produto artesanal, galera! Galera, olha esse... Um garela, hein? Pô, que alegria! Tá, 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 muito pra lá, galera! Ó, aqui, ó! Ó, ó, pessoal! Essa bala aqui, eu vou falar pra vocês! Eu comi essa bala, há muitos anos atrás, mas era no baleiro do Botiquim, ali, que era aquele baleiro assim, de vidro! Tinha uma abertura aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, vocês sabem como é que é, né? Então, aí essa bala, ela vendia a bolsa no baleiro! Pô, essa balinha era boa pra caramba! Se tiver, é a mesma qualidade! Galera, isso aqui tem mais de 20 anos que eu comi essa bala! Antes de eu estar casado contigo, é! Moça, é 1980, é mais de 40 anos! Moça, é 1880! Ufa, magia! Não, ela é produzida desde 1880! A bala, a, 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 a Bering, não é a bala! Tem 130 anos! A Bering, é, 130 anos, desde 1880, a Bering, a bala não, a bala deve ter sido, é, confeccionada, feita, né, depois, entendeu? Mas ela é um espetáculo! Era! Pelo menos ela, né? Vamos ver hoje! Hoje em dia! Aquela época que você comia não era recheada com chocolate! Não! Com bala toffee! Essa aqui é cobertura de chocolate! Não, era a bala toffee com cobertura de chocolate! Era essa bala, exatamente essa! Só que vinha num baleiro, ficava num baleiro do botequinho! É porque comprava o saco e botava ali dentro! Isso, 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 isso! Então, nós vamos começar provando, vamos deixar essa bala por último, que eu to criando uma expectativa, e se vocês, né, já, né, viram esse produto aqui, ou esse, ou esse, coloca lá nos comentários, vê se da infância de vocês, com a minha idade, mais ou menos de 19 anos, aí, é, eu tenho 19, vou fazer 20, dia 1º de fevereiro, é, é, não é? É! Não, vou fazer um pouquinho mais, vou falar a verdade, eu tenho 25 anos, vou fazer 25! Ó, então, aí a gente, opa, eu tô falando a merda toda aqui, não sei o que era, não! Ai meu Deus, olha, vamos começar logo esse vídeo, ó, ó, já começamos o vídeo, vamos começar provando logo, vamos provar o cappuccino, crisp, com crisps de café, edição limitada da Kit Kat, tá, beleza, abre aí! Vamos lá, quanto foi, quanto foi esse Kit Kat? Eu já mostrei? Eu já mostrei? Mentira, R$4,99. Eu já mostrei? Já! Então tá, R$4,99 foi o preço do Kit Kat, pagamos caro nele, hein, não sei porquê, os impostos estão subindo, é, mas tá pagando esse valor, não é não, amor? Eu sei, mas tá caro, tá caro, R$4,99 esse Kit Kat, tá caro, olha, ele vem de duas cores, vem de duas cores, vem de duas cores, vem de duas cores, me dá um tiro, um cheiro de café bom! Me dá uma tira, ó, ó que paninha, galera! Hum, cheiro de café sensacional! Ó, vem de chocolate atrás, um chocolate tradicional ao Kit Kat, ao leite e esse aqui ó, é bem forte, gente, é bem forte, vamos ver o cheiro, nossa, parece que é um cappuccino mesmo, tá cheirando uma xícara de cappuccino, meu Deus, é, esse lado aqui ó, come logo! Perfeito! Caralho! Que espetáculo! Muito igual! Meu Deus, conseguiram reproduzir o cappuccino dentro de uma barra de chocolate, aí o sabor é idêntico, de cappuccino! O aroma, tudo! Tudo! Meu pai! Hum! Kit Kat, nosso, nosso parabéns para você, né amor? Uhum! Kit Kat, vocês estão de parabéns, patrocina a gente, é! Pela edição limitada! Independente se vocês patrocinarem ou não a gente, vocês estão de parabéns, tá? É uma edição limitada, é uma edição limitada, é uma edição limitada, é uma que não tem que ficar limitada, deixa ele rolar lá na prateria do mercado, hein galera, compra, compra, quem puder, compra! Quem já experimentou, diz aí para a gente se gostou! É muito gostoso, mano! É! Não é? Tem um cheirinho de café, um gostinho de café, muito bom! Não é do café, é do cappuccino mesmo! É! E os crispes de café, é que dá diferença! Tu sente ele misturadinho! Caraca, que toque! E agora? Olha, vamos acelerar esse vídeo! Vamos! Então agora é para o Chocoé, vamos ver a diferença! Que também é de café! Então aí, abre aí! É um novo chocolate aí, tá dizendo aí, ó! Nunca vi essa marca! Nem eu! Mas se o Chocoé quiser patrocinar a gente, pode patrocinar, porque deve ser gostoso! Deve ser gostoso! É melhor a gente pegar um só, porque a barrinha é grande! Olha que bacana pessoal! Vem escrito Chocoé no chocolate! É 80% de cacau! Olha! Ele é bem amargo! Tem um negocinho de cacau aqui, ó! Tá vendo? Ah, olha aqui ó! Ele é zero glúten, não é! Sem glúten, zero leite! Tem um negocinho de cacau! Aqui ó! Ah! Ele é feito a base de plantas! Hã? Feito a base de plantas! Espera aí! Confundiu minha cabeça! Ele é feito com plantas, gente! Planta do cacau? Sei lá! Meu pai! Tem zero lactose! Vamos provar! É! Vamos provar! É feito a base de plantas! Agora que planta é? Não diz aqui! Deve sair! Vai! Prova! Vamos provar! Vamos ver! Olha! É aquele chocolate! Não é um chocolate cremoso! É que é de cacau! É! É bem 80% de chocolate mesmo! Então! A textura deducente, né? Que fica pó puro! Tem gente que vai gostar! Tem gente que não! E eu particularmente, ela... Eu não sei se ela gostou ou não gostou muito! Eu particularmente não gosto de chocolate muito, é... É assim! Com concentração, né? De 80%, 70%... Os 40% ainda vai! Mas tem gente que vai curtir! Tem gente que vai gostar! Porque ele é bem... Remete bem aqui a propaganda que eles fizeram! Mas tem gosto de café! Está aqui no produto! Entendido! Não tem que não! Ó! Inclusive eles tem uns grãozinhos de café! É! Eu senti um negócio meio amargo! Deve ser justamente a plantinha! É o café! Ó! Aqui! Ó! Ele tem uns grão! Esse aqui! Não é... Não é minha praia, gente! Mas quem gosta... Tem gente que gosta de chocolate! É o que eu falei! Gosto é particular! Tem gente que vai gostar! Com certeza! Porque... Eles fizeram... Eles fizeram um pouquinho mais doce! Isso aí! Não tem quase açúcar! Eles fizeram... É zero! Um produto... Reproduziram aqui... Realmente o que eles falaram aqui no embalagem! Entendeu? Mas... Não é ruim! Mas... Assim! Não é ruim! Mas não é a questão que eu não gosto! Isso aí! Mas vai... Tem gente que vai gostar! E se vocês já experimentaram... Essa novidade aqui ó! Coloca! Engraçado! Ele não tem marca não! Chocou é! Não tem o que falar! Pois é! Nem eu! Por isso que eu resolvi trazer! Mas é interessante! É! Vamos agora pra... Interessantíssimo! Com a lendária bala toffee! Olha a lendária! Vamos lá! Abre aí! Vem o que? É saco? Ih não! Ela vem assim ó! Caraca! Igualzinho! Malu! Por que você tá irritando? É igualzinho galera! Mas não era assim! Redonda! Era quadrada? Não! Ela era mais... Achatada aqui ó! Que meio! Ela cresceu um pouquinho! Ela não era assim! Ela era mais compridinha! Ela cresceu! Ou era assim? Minha memória tá falhando! Ela é dura viu! Hum! Caramelão! Ela é dura hein! Nossa! Caramelão ó! Então! Com a cobertura do chocolate! Vamos abrir! Gente! Mas não é dura! Não é não! Come! Olha! Parece um bombomzinho! É bem artesanal galera! Como diz na embalagem! Olha! Tudo manualmente né! A minha não vê esse negócio da espalha em mão! Não! Não! Ih! Esqueci de colocar! A minha botaram! E a sua não veio de alumínio! É! Então por isso que veio essa embalagem! Que engraçado! Ela veio com alumínio! E o meu não! Mas o meu veio com plástico! Ela veio sem plástico! Vamos ver! Tem diferença? De sabor? Gente! É assim! Ela parece que é dura! Mas não é não! É! Molinha! Hum! Exatamente! Olha a textura! Da época! Hum! Deixa eu voltar lá atrás! Hum! Eu não gostei não! O que é isso amor! Não acaba com a brincadeira não! Oh! Hum! É boa! Na minha época era um pouquinho mais dura! Mas ainda ficou mais molinha agora! Igual calor! Não! 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 Mas ela é boa! Não vi nada demais na sua bala! Mas ela é boa! Né? É! Eu gostei! Tá provadíssimo! Ela é mudando os dentes! Eu não entendi por que uma veio com papel assim! Uma embalagem de plástico! De volta! De volta dela! É! Porque o certo era veio com essa embalagem aí! A outra veio com a embalagem antiga! Hum! Qual a embalagem que vai vir? É a de alumínio! Olha! A outra veio errada! Olha! Alumínio! Alumilizado! Tem muito caramelo! Olha aqui! Ai amor! Vai com ele! Hum! 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 É bem doce! É caramelo mesmo! A delicose útil! Hum! Mas é um produto de qualidade! Hum! É! Produto de qualidade! Bering? Parabéns Bering! Parabéns Chocoé! E Parabéns Kit Kat! Que é o vencedor da noite, né? ensinou, parabéns piscate, parabéns Chocoé, parabéns Bering, três produtos maravilhosos, né? fechamos o vídeo de hoje, amor? então esse foi o vídeo de hoje, pessoal segue a gente lá no Instagram compartilha o nosso vídeo, deixa o seu like se inscreva no nosso canal e tchau! calma coloca nos comentários, tá? se algum já provou algum desses produtos tchau! não tem nem uma barriga pra jantar não tem nem uma barriga